Apresentação, canal Vida Sertão Brasil Tá caçando comida, deixa eu dar uma frutinha, peraí, peraí Toma, toma Aqui ó, aqui ó Não, ele pega na minha mão, fica mais bonito, ele pega na mão Ele vai pegar, tá sentindo o cheiro Toma, aqui ó, aqui ó Toma Vou deixar aqui ó É, é, se assustou É, é, se assustou Ah, ele ia pegar na minha mão, Roberto Toma Toma A câmera é boa, né? É, é a Deezu um aqui nela É, é a Deezu um Ele voltou pra lá, ó Tendeu lá Ih, rapaz Isso é tão bonito Ele pega na minha mão Vou deixar aqui para ele